E de maneira muito especial, antes de falar da obra e de falar de como a gente chegou aqui, agradecer muito a presença do nosso querido governador Tarcísio, que tem uma história de vida ligada à boa gestão, às boas práticas administrativas, já tem nos ensinado muito e eu tenho certeza que vai ainda e eu quero muito continuar aprendendo com o senhor, viu Tarcísio? Obrigado mesmo pela sua presença aqui. Nós temos aqui toda a região reunida com os prefeitos, deputados, que mostra a importância desse evento e principalmente a importância dessa primeira entrega do governador Tarcísio aqui na região do ABC. Quando a gente chegou em 2017, a gente encontrou uma cidade financeiramente destruída, sem nenhuma capacidade de investimento, com a sua credibilidade completamente perdida, a gente efetivamente recuperou a credibilidade da cidade, que hoje, governador, tem mais de 3 bilhões de investimentos públicos e privados acontecendo nesse momento. Uma cidade que devia 5 bilhões de reais era a dívida de Santo André consolidada e hoje a gente tem muito orgulho de poder vir aqui e dizer que nesses seis anos nós reduzimos essa dívida em 80%, quadruplicando a sua capacidade de investimento. E tudo isso cuidando de gente. E com a cidade mais em ordem, com a cidade mais arrumada, com essa rede de proteção, a gente pode passar para a segunda fase e esse segundo pilar diz respeito ao desenvolvimento econômico, mas que tem que estar atrelado diretamente à sustentabilidade. Aqui atrás, inclusive, governador, estamos construindo o maior complexo de usina fotovoltaica de produção de energia polar público do Brasil, com recursos da cidade. A gente chega aqui nessa obra da Avenida dos Estados. São 77 milhões investidos, 43 do município e 34 milhões de estados. E pode parecer para alguns que é só o asfalto, que é bonito e a gente gosta, o senhor, a sua especialidade é a infraestrutura, a iluminação de LED, que também tem ligação com a sustentabilidade. Pode parecer só a canalização do rio, o combate às enchentes, a drenagem, uma qualidade de vida na mobilidade, mas o que está simbolizado aqui nessa obra é muito mais do que isso. A gente está vendo aqui atrás, já o fruto dessa revitalização. A Avenida dos Estados, ela mostra para a iniciativa privada também, não só para os moradores, que ela pode voltar a investir nesse eixo. Porque esse eixo tem atenção do governo do estado e do governo municipal. Mas o senhor tinha que fazer essa primeira entrega, simbolizando toda essa retomada do crescimento da cidade de Santo André e do ABC aqui na Avenida dos Estados. Paulo Serra falou que tem que aprender comigo. O prefeito não tem nada para aprender comigo. Eu que vou aprender com ele, porque é um grande prefeito, vem fazendo a diferença. A gente já acompanha o trabalho do Paulo há muito tempo. A gente vê o que ele fez em Santo André. E eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui no dia de hoje, prestigiando essa entrega, mas sobretudo prestigiando um trabalho de um gestor público que tem feito a diferença. E ele, sim, é um exemplo para mim. Eu tenho que me espelhar muito no trabalho do Paulo. Então, fala bem, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto